Nação, a missão em Brasília foi concluída com sucesso. Agora é hora de voltar a Salvador e fazer bonito diante do Vitória na quarta-feira e pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E a preparação por aqui já começou com trabalho no campo para quem jogou 45 minutos ou menos contra o Criciúma. Se liga só como foi. Música 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 Na tarde de ontem, Gerson alcançou a incrível marca de 200 jogos vestindo ao manto sagrado. Ao todo, são 15 gols, 26 assistências e 9 títulos para a conta do nosso ídole capitão. Parabéns, Coringa! Música Depois a gente divide os mesmos grupos nas outras, a gente roda um minuto para cada lado. Então já dá intensidade no trabalho, beleza? Depois de rodar, um minuto para cada lado, segunda variação, mais um minuto e a gente fecha. Foi! Já fez o primeiro trabalho lá, lá pode vir de novo. Boa, boa! Boa! Chegou lá, já vem na passada lateral. Muita altura, só de intensidade. Vai! Sem muita altura, mais intensidade. Boa! Boa! Vai fazer mais uma. Boa, boa! Boa, boa da matada. Boa, boa da matada. Música Música Fala, vai. Capricha, capricha, capricha na ginásia. Música 2, 2, 3, 2, 1. 2, 2. Marguês da Pajada, entrando na água. E olha só, um dos grandes goleiros da nossa história, o argentino Ubaldo Fidjol, campeão da Taça Guanabara com o manto em 1984, faz aniversário neste domingo. Assim que Agostinho Rossi, compatriota dele, chegou ao Mengão, Fidjol conversou com a Flá TV e deu as bênçãos ao nosso atual Camisa 1. Você se lembra? Então se liga só. E em outros clubes. Eu sei que ele é muito generoso nesse sentido, entrega tudo o que tem, não se guarda nada. E depois, isso, toda essa entrega, esse amor que um dá por esse clube, depois, com o tempo, Agostinho, com o tempo, quando te retires, E aí, você vai poder desfrutar dos logros. O tempo é o mais inteligente de todos nós. E o tempo coloca as coisas em seu lugar. Assim que não te guardes nada, Agostinho. Já sei que não vai fazer assim, porque vai ter uma devolução tremenda do futebol. E nem falar do Flamengo também. O Mengão volta a treinar agora na parte da tarde desta segunda-feira, tudo acompanhado de perto pela Flá TV. Aliás, antes da atividade, Everton Cebolinha será o convidado do resenha do jogo ao vivasso. Fica ligado aí para não perder nada e participar com a gente. Flá TV é mais Flamengo para você. Flamengo para você.